O vínculo entre a capacidade de produção e a capacidade tecnológica local e garantir o acesso universal à saúde tem sido estabelecido pela Fiocruz pelo menos nos últimos 20 anos. Na prática, há muito tempo mais, desde o João do Cruz, sempre teve essa ligação da ciência e tecnologias com o sistema de saúde, ciência e saúde, andando junto, mas nos últimos 20 anos nós desenvolvemos o conceito do complexo econômico do estado de saúde, alertando o mundo. Quem não tem capacidade produtiva, capacidade tecnológica, não consegue ter o direito à vida, ter um sistema universal organizado. O sistema único de saúde, o nosso SUS, ganha essa inovação, a maior inovação do século passado na política brasileira foi o SUS, mas ele não se sustenta se não tiver uma base tecnológica e produtiva. A pandemia da Covid mostrou que a Fiocruz tinha razão, mais uma vez. A gente alertava que quem não tem capacidade de produção, capacidade tecnológica, conhecimento, não consegue garantir o acesso universal para as pessoas. Desafortunadamente, mais de 7 milhões de pessoas no mundo morreram. No Brasil, mais de 700 mil pessoas morreram. E a nossa tese estava certa. A tecnologia, a ciência, a capacidade de produção, ela é essencial. Então, a gente tem que ter um sistema econômico que permita garantir e dar sustentação para enfrentar as pandemias. Somente se a gente conseguir reverter essa polarização, onde poucos países, poucas empresas têm tecnologia, e a grande maioria da população mundial não tem, só se a gente conseguir superar isso, a gente vai poder garantir o direito à vida no planeta. Eu espero que a pandemia tenha mostrado que, se eu não consigo dar o direito à saúde e ter uma base tecnológica e econômica para a vida das pessoas, eu não vou ter uma sociedade digna desse mundo. Nós vamos ter barbado. Na pandemia, a gente vê alguns países que tinham quatro vezes mais doses do que a sua população. E outros países não tinham vacinado sequer uma pessoa. E, ao mesmo tempo, era uma situação de barbárie social. Ninguém podia ter proveito da pandemia. Isso é eticamente inaceitável, isso é ter vantagem. Então, acho que ficou como uma grande lição que a gente tem que ter uma postura operativa, generosa e responsável dos países desenvolvidos, para ter acordos de transferência de tecnologia, acordos de desenvolvimento conjunto, que respeitem a capacidade, conhecimento, a riqueza da nossa região, do sul global. Olha o Brasil, gente, a riqueza que é a Amazônia. A nossa pesquisa, um terço da pesquisa brasileira é feita na área da saúde. Nós descobrimos a associação entre a zíquia e a microencefalia. Temos a terra de Carlos Chagas, de Oswaldo Cruz, de Sérgio Arouca, que concebeu o sistema universal mais abrangente nos trópicos, no sul global. A gente tem que ser olhado com respeito. E eu acho que esse evento, que foi organizado pela PECUS, com o CEP, e com a participação também no Ministério da Saúde, mostra a cooperação com instituições, como o CEP, como instituição internacional, com a participação dos países do norte, global, mas interagindo com a Fundação Oswaldo Cruz, para ajudar a chamar o mundo à responsabilidade. Nós temos um compromisso com as futuras gerações. É que a gente não vai deixar que essa desigualdade na tecnologia e no conhecimento se reflita em desigualdade do direito à vida. Então, por isso que o Brasil está propondo o complexo econômico e industrial como uma nova forma, como uma nova aposta do desenvolvimento nacional. No século passado, apostamos no aço, no automóvel, no petróleo. Esse modelo é insustentável no século XXI. Ele nem deu direito social e nem sustentabilidade ambiental. A gente está dizendo que a produção e a inovação em saúde pode ser um novo vetor do desenvolvimento que garanta a equidade, a inclusão das pessoas, a sustentabilidade do planeta. Então, a gente está propondo não apenas uma aliança para vacina. A gente está propondo, na verdade, e estamos discutindo, que um novo modelo de desenvolvimento é possível, movido pela solidariedade e pela equidade. Esse acordo é o que eles chamam de um game changer. É um acordo muito inovador. Para o CEP, ele reconhece a capacidade do Brasil, de uma instituição brasileira, da nossa Fiocruz, colaborar para a saúde global. Ou seja, é um marco para o CEP, a participação de uma instituição do sul global do Brasil na contribuição para a preparação para as pandemias no campo das vacinas. Mas para a Fiocruz e para o Brasil também tem um significado inovador. Não é mais verdade aquele mundo do século passado onde a nossa preocupação era apenas o Brasil. A gente tem que cuidar da população brasileira. É a nossa missão essencial. Mas nós temos que olhar para a população vulnerável do mundo. Nós não podemos aceitar a pobreza na África, a exclusão na África, a expectativa de vida de alguns países, que é metade da expectativa de vida dos países desenvolvidos, e ficarmos calados. Nós não podemos aceitar que a América Latina passe dificuldades no seu acesso à saúde. Então, também é um movimento que, para o Brasil, é inovador. O presidente Lula, no seu decreto para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, ele colocou a contribuição para a saúde global, especialmente para os países da África e da América Latina. Este acordo, na verdade, é um passo adiante no cumprimento do objetivo colocado pelo presidente Lula para ver saúde como desenvolvimento. Saúde como desenvolvimento sustentável. Saúde como direito à vida. Saúde como um novo modelo de produção e de inovação global.